Fala aí pessoal, continuando com mais uma aula aqui. Vou falar sobre uma coisa que eu já falei no grupo, que eu já falei no grupo nas aulas anteriores, que foi logo nas primeiras aulas, mas eu vou dar uma ênfase maior sobre esse tipo de coisa, até para poder vocês gravarem melhor, né? É que... a questão do job checklist, né? Como que funciona? No caso aqui eu estou usando um quadrado de referência, né? Basicamente, quando você conferir toda a sua peça, construir e você for mandar fazer o serviço, né? Cortar ou gravar, você vai dar início e ele vai te dar um Confirme Start aqui, no caso aqui, ó. É porque não tem como aumentar, que é só esse tamanho mesmo, né? Aí tem... eu, no caso, você vai escrever o que você quiser. No meu caso eu vou escrever isso aqui. Está alinhado? Está calibrado a altura? As passadas estão corretas? Velocidade? Se tudo estiver ok, eu clico sim e ele vai fazer o serviço. Se não, se eu esqueci de fazer isso, aí você lembra, entendeu? Isso aqui é o último passo para você lembrar de fazer alguma coisa que você tem que sempre fazer em todo o serviço, né? Então, onde que você vê isso? Normalmente vai estar assim, né? Enable Job Checklist. Você ativa, né? Coloca Enable, né? No verdinho. Vem em Editar. E você escreve aqui o que você quiser. Lógico, dependendo do modelo da sua máquina, pode ser que tenha um Wear Assist, o Water Cooler, né? Essas coisas que você tem que ligar, principalmente na CO2. Tem que ser antes de você começar a gravar, né? Então, é importante. No caso da de diodo, não precisa. Mas se a sua tiver o Water Cooler ou a Air Assist, é legal que você ligue antes de começar, né? Também é bom você escrever aqui. No caso, a minha não tenha, por enquanto. Então, eu não coloquei esse tipo de aviso ainda. Mas aí, uma função também... Assim, até uma questão de... Como que eu posso dizer? Eu coloquei esse daqui, mas são as coisas que eu lembrei de colocar na hora. Mas aconteceu uma coisa recentemente com um membro lá do grupo, que é o seguinte. Ela fez um job de fazer um salmo. Escrever o salmo da Bíblia mesmo, em uma tábua, como se fosse uma folha de papel. Ficou muito bonito mesmo. Ela fez, depois ela resinou. Ficou muito bonito mesmo. Muito bem resinado, muito bem feito. Mas aí, ela mandou a foto do produto pronto, né? Que ela ia entregar o cliente. E aí, a gente percebeu, nem fui eu que percebi. Foi outra pessoa, e o cara pensou que tinha lido errado, e ele mandou pra conferir. Aí, ele falou, pô, confere aí se tem algumas palavras erradas. Eu vi aqui algumas coisas, mas eu posso estar lendo errado. Aí, eu fui conferir. Aí, a gente confirmou que tinha algumas palavras do salmo, que eu não sei de onde que ela tirou, estavam escritas erradas. E aí, ela basicamente perdeu o job por conta disso. Então, no meu caso, eu vou colocar. Não aconteceu comigo ainda, mas pode vir a acontecer. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, foi feito correção ortográfica. Acho que é assim. Ou se não, pode ser outro tipo também. Você pode colocar as palavras, a frase está correta, a palavra está escrita corretamente. Alguma coisa do tipo, entendeu? Pode ser, por exemplo, uma coisa mais simples. Correção, verificação dos nomes, por exemplo, verificação dos nomes foi o seguinte. Às vezes, o nome de uma pessoa, de um cliente, do filho do cliente, sei lá, é Tel. E aí, às vezes, é um Tel que um pode ser com H e o outro pode ser sem H. Ou se não, Tiago. Tiago com TH e outro sem H. Então, esse tipo de coisa tem que ser conferida antes de começar o serviço. Você tem que confirmar com o cliente, porque só ele vai saber te informar isso. Isso você não acha na internet. Entendeu? Então, esse tipo de detalhe. Eu, pessoalmente, gosto sempre de fazer uma peça de demonstração para o cliente. Fazer, cortar o que for feito e mostrar a forma do cliente. Da melhor forma possível. Para o cliente aprovar e aí sim começar a produção. De preferência, mostrar para o cliente na vida real mesmo. Não só através de fotos, né? Porque aí ela vai ter uma noção até do tamanho. Porque às vezes ela quer um pouquinho maior. Então, esse tipo de coisa é muito importante. E aí vocês viram aqui que eu coloquei verificação dos nomes. Vou dar OK. Vou dar OK. E aí, aqui agora, vou dar início. E aí é que está aqui, ó. Verificação dos nomes. Antes não estava. Então, é uma coisa muito básica. Que você, como eu falei, você pode escrever o que você quiser. Se você tiver CO2, é muito importante que você coloque aqui. Ligou o Water Cooler? Ligou o Air Assist? É muito importante. Principalmente o Water Cooler. Porque se estiver desligado, vai trincar o seu CO2. Então, isso é imprescindível que você ligue. Que seja a primeira coisa que você ligue, né? Antes da máquina, até às vezes. Então, é muito importante. Então, vou ficando por aqui. É um videozinho bem curto mesmo. É somente para essa parte. Porque pode parecer bobo. Mas são coisas que você olhando aqui, na hora você lembra. Opa, eu não fiz isso. Aí você dá um não e corrige. Então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.